Ah, vai começar mais uma vez, tudo vira terapia, 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 eles falam, eles perguntam, é trepa, é forró, não sei, é funk, é o Henry, sempre o Henry né, vamos lá Ela não escuta o trap, só escuta o Henry, ela tem muito bom gosto, mas eu quero ver mais de perto, parecia você beber pra mim, parecia um deserto, se quiser tu vem comigo, mas o meu destino é certo Eu ando meio estressado, eu ando meio cansado, o médico fala pra eu ter cuidado, é a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua, ando como mais no mercado, outro dia uma fã deixou uma marcada de papo no vento do meu carro O som do erro é um vício, meus vizinhos tem se incomodado, eles dizem que esse tal de Henry só gosta de farra bebida e som alto Um Rolex pra cada país, cada um marca um horário, eu não sei qual mais barulhento, minha nave não me faz diário Todo dia eu tô na TV, mas é sempre pelo trabalho, as vezes é só fofoca, as vezes eu tô chapado As vezes alguma modelo fala de onde eu vim e fala pra caralho, elas acham que eu sou playboy, eu sou só um jovem milionário Não amaro como pode, fiquei milionário, antes do que você exame, vou deixar a mausquinha forte Não vai ter jeito, vamo nem vê lá de mão Marola, Marola, Marola Cara, os paparazos tirando foto, isso é fome Alexa, toca terapia Ok, tudo vira terapia Queixinha da terapia Play do alumínio Rave play Alô, viquinha da putraria Daniel Ela não escuta o tempo, só escuta o tempo Ela tem muito bom gosto, mas eu quero ver mais de perto Vale sem você beber, pra mim parece um deserto Se quiser tô bem comigo, mas o meu destino é incerto Eu ando meio estressado, eu ando meio cansado O médico fala pra eu ter cuidado, é a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua, eu não como mais no mercado Outro dia uma pã deixou uma marcada pra todo o vidro do meu carro O som do erro é um vício, meus vizinhos têm se incomodado Eles dizem que esse tal de erro só gosta de farro e bebida e sonota Um Rolex pra cada país, cada um marca um horário Eu não sei qual é o mais barulhento, minha nave não vaciada Todo dia eu tô na TV, mas nem sempre é pelo trabalho As vezes eu só fofoca, as vezes eu tô chapado As vezes algum amor deles esquece de onde eu vim falar pra caralho Elas acham que eu sou playboy, eu sou só um jovem milionário Não amaro como body, não amaro como body Não amaro como body, não amaro como body Analou como body, não amaro como body Vou deixar meu escrito forte Não vai ter jeito, vamos no village Vamos a rolar, vamos a rolar, vamos a rolar Caralho de paparazos tirando foto, esse é foda Uma história de amor pra contar Entre nós dois tudo começou a brilhar A gente se olhou e foi amor à primeira vista Num ar crescente que nem a vida resiste Cada palavra é como melodia no ar E a paixão alinta o nosso olhar A música no peito, a dança no coração Ser planejo universitário é nossa inspiração É fogo ardente, esse amor quente Que queima dentro da gente, não tem jeito É sertanejo nosso estilo favorito Falando de amor, nosso mundo é bonito Uma palavra é como melodia no ar E a paixão alinta o nosso olhar A música no peito, a dança no coração Ser planejo universitário é nossa inspiração É fogo ardente, esse amor quente Que queima dentro da gente, não tem jeito É sertanejo nosso estilo favorito Falando de amor, nosso mundo é bonito